Aline, o que você quer falar de karma de Capricórnio? Capricórnio só quer saber de trabalho, que ele nem sabe que existe karma, nem sabe que existe espiritualidade. Será? Sabe sim, mas é claro que, numa certa altura do campeonato da vida dele, antes disso sim, ele está realmente muito focado na questão do seu trabalho. Por isso, Capricornianos, existe algum Capricorniano de plantão aqui? Escreve eu, quero saber. Conhece alguém? Já compartilha esse vídeo para que ele possa ter informações preciosas sobre o real motivo dele ter nascido. Sim, porque a maioria dos Capricornianos, na primeira fase da sua vida, está buscando se estabelecer, se estruturar, para que depois, então, eles possam começar a olhar o que está acontecendo à sua volta com outros olhos e passem, então, a renascer. Aí eu pergunto para você, Capricorniano, já está na segunda fase da sua vida? Então, se você está na segunda fase da sua vida, já se perguntou se você é desse jeito, porque você nasceu sob o signo de Capricórnio? Ou porque você traz com você aprendizados que tornariam, digamos, favorável você nascer sob o signo de Capricórnio? Se você está pensando aí, a segunda opção, meus parabéns, isso mostra que você está antenado de que tudo que você vê, você toca, que você vive aqui nesse plano da matéria, é resultado de tudo aquilo que você já fez ou deixou de fazer lá atrás. E isso faz parte de uma das interpretações da astrologia, que é chamada de Astrologia Kármica. Que significa aquela astrologia que serve como uma forma de autoconhecimento para você entender o que está acontecendo, para você entender por que você nasceu, qual é o seu real objetivo, os pontos que você veio lapidar, aonde que você deve investir para o seu Dharma ficar forte de verdade. Por isso, dentro desse âmbito de tantas coisas da astrologia, o signo que você nasceu revela muito sobre o que aconteceu lá em outras existências. E antes de falar do signo de Capricórnio, em termos de prováveis vidas, o que ele veio curar, quer saber, você está chegando agora no canal? Já assinou ele? Então assina aqui embaixo, tem uma sinetinha aqui, ativa essa sinetinha, para você ser avisado quando entra vídeos ao vivo ou novos, para você não perder absolutamente nada. Está me seguindo lá no meu Instagram, arrobalineshoes? Pois lá no meu Instagram, o que eu faço? Com meus stories eu coloco muitos dos meus bastidores na minha vida, o que acontece, minha vida com meu esposo, meu dia a dia. E ainda muitas postagens que são assim, uma mão estendida para tirar você do buraco. E detalhe, eu tenho um canal no Telegram, os RPs, que eu queria saber quem é RP, põe hashtag sou RP, ao qual eu posto muitos assuntos também, igualmente, para ajudar você a se reerguer nos relacionamentos consigo, com a sua família, a dois colegas de trabalho e muito mais. Gratuitamente, estão aqui embaixo os links, vai lá e aproveita. Mas vamos ao Capricórnio. Quando nós falamos do signo de Capricórnio, algumas palavras-chave vêm logo à tona. Quais são essas palavras-chave, Zaline? Vamos lá. Consolidação, autoridade, autoritarismo, disciplina, conservação, cautela, responsabilidade, dever, consistência, bode expiatório, sociedade, pessimismo, prudência, paciência, convencional, religioso, orca-holic, trabalhador, os fins justificam os meios, velhice, melhor prevenir do que remediar. Então, são expressões que traduzem muito o signo de Capricórnio. E o signo de Capricórnio é o ancião, é o senhor do tempo, o senhor do karma, os obstáculos, as dificuldades. E toda pessoa do signo de Capricórnio já nasce velha. E ela, ela nasce então assim. À medida que o tempo vai passando, as coisas vão se encaixando nos seus devidos lugares. E quando acontece esse encaixe, na segunda metade da vida em diante. Quem já está nessa fase, sabe daquilo que eu vou falar. É a sensação que traz, é como se algo se assentasse. Como se ainda agora estivesse as coisas nos seus devidos lugares. Isso mostra uma pessoa Capricórniana chegando na sua fase adequada para poder fazer as coisas deslanchar. Então, muitas das coisas dos Capricornianos nem acontecem cedo. Por quê? Porque não é para acontecer, vai para acontecer mais tarde. Por isso, muitos Capricornianos começam a desabrochar em termos de espiritualidade, saindo da posição de religioso para uma pessoa espiritual, universalista, apenas a partir da segunda metade da sua vida em diante. Por isso que eu fiz aquela brincadeira no início de por que falar se as pessoas não querem. Elas estão focadas em estruturar as suas vidas. Não, mas tem um público aí. Sim, eu queria saber de você que é aí que está me acompanhando, que é Capricorniano. Você pode estar ou no ponto fora da curva de que está muito adiantado aí, ou você já está mais perto da segunda metade da sua vida desabrochando para essa percepção. Ok? Então, vamos ver lá quais são as prováveis vidas que uma pessoa do signo de Capricórnio pode ter nascido. E aí é muito legal uma questão que, das duas, uma. Ou você hoje, nessa vida atual, está repetindo o padrão daquilo que você viveu lá atrás, ou você vem do outro extremo oposto, e aí tem que vir nesse signo com essas características extremamente opostas das anteriores para poder sentir essa energia e, então, viver exatamente isso. Porque, poxa vida, que nem, por exemplo, uma palavra que eu falei antes que define muito o Capricórnio, o arca-rólico, trabalho. Uma vida passada, não queria saber de nada de trabalho, né? Essa vida vem sob um signo que incentiva ele a ser responsável e começar a focar com o pé no chão, num trabalho que estrutura a sua vida. Entendeu? Esse é um exemplo, tá? Então, ou você pode estar repetindo o padrão ou vivendo outro extremo. Observe como é que isso está na sua vida e eu quero saber depois, coloco aqui embaixo. Quero saber, viu? Então, vamos lá. Então, o que que a pessoa de Capricórnio pode ter sido e vivido uma vida passada? Ela pode ter sido uma pessoa extremamente ranzinza, que faz tudo sempre da mesma forma, aparenta ter mais idade do que tem, poderia ter sido um coletor de impostos, um administrador, ter preferido o certo ao duvidoso. Então, mudar nem pensar de jeito nenhum sempre da mesma maneira. Trabalhador, se casar por uma questão de convenção social e não porque ele amasse aquela pessoa, mas porque ele precisasse de ter uma família, de construir essa família, de ter filhos. E, às vezes, esses filhos sabem o que que são e o que que eram antigamente? Mão de obra barata. Pasme. Eu conversava um tempo atrás com um capricorniano e ele era do interior e eles tinham, se não me engano, eram 11 filhos. E aí, eu perguntei, nossa, antigamente se tinha muitos filhos, né? Eles são, além de ter muitos filhos, de se ter filhos, né? Sim, mas nós também, os nossos filhos nos ajudavam na lavoura. Então, eles realmente eram uma mão de obra também. Contribuíam com o orçamento da casa. Então, olha como a questão é friamente calculada. A questão da maternidade, a questão do trabalho, a questão da construção de uma família. Mostrar para a sociedade que tem uma família. Entenderam? Então, ele pode julgar, ele pode ser muito frio, ter tido comportamento, onde, então, os fins justificassem os meios para alcançar status, poder, ter reconhecimento. Não suporta a ideia, então, de mudar e, por isso, tudo que quiser mexer com a sua vida se torna uma ameaça para ele. Então, quando alguma coisa mexe com a realidade da vida dele e que se torna, então, portanto, uma ameaça, ele pode saltar para defender o que é seu. Então, esses capricornianos, que são extremamente trabalhadores, precisam aprender a ter momentos de ócio, sem culpa. Precisam aprender a se divertir. Precisam aprender a aceitar a superficialidade das outras pessoas. Precisam aprender que, às vezes, o caminho que você traçou e planejou, por mérito seu mesmo de ter conseguido conquistar isso tudo, faz com que a vida facilite o processo mostrando uma curvinha. E é aí, você lá preso, porque você planejou ir por aqui, parece que não pode dar uma voltinha por aqui. Então, flexibilidade é um dos grandes aprendizados ali. Cultivar as expressões, o humor, trabalhar as suas emoções, essa sensibilidade, porque como ele é elemento terra e muito pé no chão e focado muito no trabalho, muito nos resultados, muito na questão de mostrar para as pessoas e conquistar esse status de reconhecimento, parece que isso é que torna ele uma pessoa importante e não ele ser quem ele é. Então, nós estamos falando também de uma questão de baixa autoestima, que haver uma questão de mudança de mindset, não ser tão teimoso, teimoso, aprender a ser flexível, mudar a mente, abrir a cabeça para ver de outra maneira as coisas e não ser teimoso e ficar fazendo sempre do mesmo jeito. Donos de negócios que tenham mais a idade, que são de Capricórnio, trazem um trabalho muito grande para quem está perto deles, porque a forma como ele conduz esse negócio está na mente dele e normalmente cristalizado e engessado de acordo com as crenças dele. E aí alguém vem e quer mudar, alterar alguma forma, consegue? Não consegue. Isso faz com que as pessoas que estão perto dele sofram muito. Então, realmente é uma pessoa confiável, é uma pessoa que realmente você pode contar para a concretização de algum projeto, que esquece muitas vezes de si, se foca 100% no trabalho, esquece da sua família e foca no trabalho. Então, existe aí um aprendizado de equilibrar trabalho, vida pública com família, vida pessoal. Então, o que veio aprender, então, no meio de estudo? Aprender a ser mais tolerante, a partilhar, se devotar ao outro, ser receptivo às ideias que vêm das outras pessoas também, ser, então, mais flexível, olhar para a vida além de somente trabalho, a validar quem é reconhecendo a sua importância e não precisando que os demais façam isso para ele. Então, você é importante porque você é como é. Trabalha a sua autoestima e não espere que o reconhecimento da sua importância venha apenas através do seu trabalho, do reconhecimento dele. aceitar que as pessoas têm ritmos diferentes dos seus e que nem todo mundo é tão focado e obstinado em alcançar as metas como você. Aí, aceitar isso sem julgar, sem criticar. Outra coisa, mudar a sua forma de pensar e viver de tempos em tempos. O certo seria, então, de tempos em tempos, você mudar o seu comportamento para você não correr o risco de ficar parado e cristalizado e engessado naquilo que você acredita e que conquistou que acha que tem que ser sempre assim daqui para frente. Ok? E aí? Essa é uma partezinha do todo o mapa astrológico. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Está chegando! Sim! Dia 22 está chegando o desafio Impacto Astrológico que vai te ajudar, sim, a aprender a interpretar o mapa astral. Eu vou revelar um mistério por trás do seu mapa astral para você entender exatamente se você está no caminho certo, para você conseguir ajudar a sua família, saber se está na carreira correta, se está fazendo dinheiro na maneira certa, para que você possa ter esse retorno de uma maneira impressionante. E detalhe, se você é um profissional e quer se valer da astrologia como um aliado através do seu mapa astral, saiba que está aí a grande oportunidade. 100% online, 100% gratuito para você. Então, você está desafiado a trazer seu esquema celeste e com tudo aquilo que eu ensinar, eu te ajudar a interpretar o seu mapa em três dias. Porque o quarto dia vai ser um grande resumão, com grandes surpresas aí para quem estiver ao vivo comigo. Por isso, aqui embaixo vai estar o link para você se inscrever. Já está aqui junto dos vídeos, procura aqui nos vídeos, já estão as... já está programado os vídeos, pode ir lá ativar o lembrete, que assim você não esquece mesmo, para você não ficar de fora, porque afinal de contas, eu vou fazer essa aula e vai ter repriso apenas por 22 horas depois, quando entrar a próxima aula, que saiu fora do ar. E assim até o final. Então, está nas tuas mãos, aproveite, tá bom? E se você lembrou de algum capricorniano, já pega o link aqui e compartilha. E tão importante quanto você dar um like nesse vídeo, e mesmo que algumas pessoas estão me dizendo que não está marcando o like, mais importante até do que o like para mim, claro que eu adoro receber likes, é ver o teu comentário aqui embaixo. O teu comentário para mim é o feedback que eu preciso, que me alimenta, que me faz seguir em frente para ir mais além. E nós estamos chegando perto do encerramento dessa série de vídeos do karma de cada signo. O que você gostaria de saber dos signos? Quem sabe eu faça uma série a respeito disso para você. Coloca aqui embaixo, sugestões sempre são muito bem-vindas. E muitas perguntas se transformaram já em vídeos para você. Beijo no coração e até o próximo signo, que será capricórnio. Tchau, tchau!